O que é que tá por causa dos 10k, mano? Peraí, deixa eu fazer... Não, dá pra jogar os 10k, danada. Deixa eu fazer o... Salve! Salve com o K. K7 vs DC, test map. DC? Não, RI. Eita. Onde é que eu jogo aqui nessa bomba? Quem tá B, quem tá B? Quem tá B, quem tá B, quem tá A. Boa DM aí. Jogou, jogou o fim. Ah, ele me desceu com a bola de um jeito absurdo, meu amor. Tô cego. Boa. Ih! Eita, deu. Boa, deu. Tem um trazer bom, eu acho que não agui no pé, boa. Céu, 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 flash. Tomou agui no pé, não. Tomou, é. HF. Ah, esse ali, ô. Meu cacete, mano. O cara roubou todo o detalhe que ia pegar, cara. Tadinho, neurose, toda ciumenta. Em que é o destro lá, mano? É o empty. É o empty. É o... Ah, é o empty, o empty. Puxa a B, empty. Pô, nós temos que parar de entregar a eco, velho. Caralho, mano. Ele não dá, mano. Não dá, ele é descabescido. Só uma estatística. Tá na brise. Antes de nós quitar na brise, nós ganhamos o piso e perdemos o eco. Depois de quitar, nós ganhamos o piso e perdemos o eco também. Isso, Lio. Para, para. Para de me comer, mano. Para de comer o jogo, aí. Aí. Oxe. Meu Deus, aonde o cara tá... Mano, meu jogo tá dando uma sensibilizada forte, velho. O cara vai mudar a vida, tá? Mano, a gente tá aqui na base, mano. Ele gosta do B, cara. Peça ou não, velho? Dois, dois bases. O cara do Liga B, o cara do Liga B, o cara do Liga B, três. Três bases, viado. Consegue voltar, foge? Eu fui, eu fui. Não. Alguém vem no meio comigo? Ih, caralho. Vou pôr a gama todo de lixo, eu vou ruxar, foda-se. Calma. Ruxa nesse Liga B, mano. Aí, aí. Meu Deus. Mano, por que que não morre? 58, velho. Tem três bases. Raposo, velho. Parece um bando de raposo ainda atrás do Liga B. Acho que não, Frox. Não, os caras estavam à base, mano. Olha o Lacerda, mano. Vai ver três caras na mira dele. Menos noventa, oitenta e nove no... Dá um toalhão no meio, tá? É muito bonito esse atravessor. Tem a... Caralho, Frox, tu usa esse kit desde 1940, mano. Peguei C4, C4. Acho que tem um aí. Tem um aí, Frox. Também acho. Lembro de jogar a mic da TSO com o Frox. C4 tá aqui, tá? Pra recupar eu vim pra cá. Tá na frente, né? Deu do meio. Calma, deixa pra jogar. Eu acho que tem um coladinho na direita. Vai ter, vai ter colado aí, parado. Dez segundos, mano. Dez segundos, dez segundos. Não foi nada. Acho que era mesmo bom, mano. O cara aguardaram lá. Sobrou quem? Sobrou quem? Quem que vocês acham? O Tico e o Teco. Pai e filho. Ô, Flácio, eu comprei essa foca aqui por 1.600. Hoje em dia tá 13k. Dropa só P90 aí, ô, Lil? Ai, dropa. Dropa só P90, Fro? Não. Dropa só Eagle, Fro? Não. É que cê vai comprar uma arma poderosa. Eu vou ficar... Tu tá de quê? Kinga, dá Eagle. Tu tá de quê? Pegaram minha P90, cara. Então toma Eagle aí, velho. Mano, cadê a P90? Pega Eagle logo, rapaz. Não, mas eu tinha pedido P90. Ah, perdeu. Ué, Lil, cadê a sua? Cadê a sua, Fred? Mano, não tá aqui. Só o Flácio tá de coisa. É, mano, mas pera aí, velho. Eu pedi a P90 do Fro. Não, o Flácio tá de P90, o DMR tá de Eagle, não sei por quê, e tá faltando uma Eagle. Peguei céu, dois céu. Tu não dropou a P90, né, o Fro? É o cavalo, DMR. Tem arma aqui, se quiser. Céu. Tá Céu. Vou bugar uma, vou bugar uma. Peguei ele. A arma tá Céu, mano. Desculpa, velho. Quer eu pegar a arma, Céu? Você nem comprou a arma, né, o Fro? Seu safado. Ah, já tá de P90. É P90. Eu vou, eu vou. É P90, é P90. Deixa eu ver se tem a K. Tem a K, tem a K. Meio. Nossa Senhora. É um carro. É um carro. Eu acho que é todos eles, tá? Tem, liga. Os dois liga. Os dois meia. Faz o que é que você mata. É, eu vi. É o desproche. Eu vou na faca, eu vou na faca. Merda. É nada errada não que um dia a casa cai. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Cego, 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 cego. Os pais sem voz. Os pais sem voz. Ó a Márcia. Olha lá, olha. Olha quase. Vai, soltário bem? Mangou B aqui. Fiz logo uma gaizinha lá. Isso, Floyd. Tem para lá, aqui. Ou meio, é. 3 a 2. Peguei céu. É o teco, só. Tá céu. Céu ou embaixo? Não, tá céu, tá céu. Calma, Zedessa. Eu não me bato com esse termo, me pede na minha boca, por favor. Ah, mano, posso quitar? Fro? Pô, já tô vendo ele se pedindo o kit já, velho. Canta uma música, Fro. Vê Diego, me pede. Aquela lá, aquela lá. Ixi, a galume. Aquela lá? Aquela lá, então, né? Aquela lá, antiga, das antigas. My way to beautiful girl. Isso nos queimou o povo, velho. E I want to make the world. O meta é os dois olhar para a dona. Oh, tem bem aqui. E o DMR morrer. Oh, acho que a desse será que eu acho que o DMR ficou bom. Cara, eu não agrava eles, os caras são em apps sus, os caras são de deserto. Tira o bocadinho do microfone e cavalo. Quero que tu? Eu tô tomando dois, né? Apareceu o papo, mano. Que sacana. O maluco tá na igreja. Acabou o DMR. Pc, o da pc? Oh, Floyd, eu acho que estão tudo aí pro TR, mano. Você quer pé ou você vai me dar pé? Poxa, mano. Eu acho que tá aí pra você, mano. Tem nada TRinho, mano. Mas no céu. Poxa, se eu me extrair, mano, ele deve... Não, não. Banga. Ué. Banguei. Tomei do Zediego. E eu tô a medo do... Do canhoto. Os dois vai tá armado. Nossa, Flácio. Que noçãozinha de jogo, papai. Dez. Eu vou tentar passar a faca, mano. É os dois, é os dois. Melhor, mano. Eu, amigo. Só pode atacar a mãe também. Boa. Tomou muito cheiro, velho. Vai, Floyd. Mas porque esses caras ainda não jogam mundial. Eu acho que ele vai te esperar, tá? Dez segundos. Dez segundos. Eu acho que tá sem C4, eu não sei. Não. É o Zedio. Eu sei saber onde ele tá. É. É quem é tirado primeiro aí. Ele fez aquele fake plan. Boa, rapa. Esqueça tudo, rapaziada. Esqueleto do Frodo. Saudades quando varava esse companheiro aljado. Sabão, crê-cré. Sabão, crê-cré. Não deixa os cabelos do... Que pé. Crê-cré. Frodo, não é pra sacar? Não. Tá. Valeu, viu, Nito? Rapaziada, eu vou... Valeu, valeu, Nito. Vai fazendo economia, mano. Desculpa. É. Cara, eu não droppou mesmo. Valeu, eu tô de Diego. Tá nada, Victor. Tô com arma. Vou trade a DMR no meio. É a alma do DMR subindo depois de morrer no meio. Tem liga. Vou fazer a H&E nesse cara, H&E nesse cara. Nem vou. Morreu. Errei a H&E. Ah, só, servou. Mano, meu, não tá soando tudo, velho. Parece um porco. Tem que eu desmoco portão ou... Desmoco. Ai, tem B, mano. Ficou só no nariz, velho. Ah, morri, velho. Meu Deus. Puxou B já. É droppou, amigo? Xiu, xiu. Tem cell do botão aqui. Esmoco B. Dois aqui. Gostei meio. Puxou céu. Dá 5K pro glow a... Glow lax. Glow lax. É grow. Ah, é grow. Vai fechar, velho. Tem a bomba e a nossa. Não como esse cara entrou lá, velho. Ah, encosta, encosta. É o 5K dele. Deixa, deixa. Vai, Liu, dá pra você fechar. É bem mal. Dá um de AWP, dá um de AWP. DZ-10 vai falar assim. Tá gravado o portão de AWP. Olha ali, o HEzinho. Do jeitinho que você gosta na frente, papai. Não, por que você não pega a cara? Não, por que você não pega a cara? É, Rua. Nossa, o... 20, velho, ainda. O que... Ô, Liu, tu não podia ter deixado eu morrer. Mas eu não via, porque tinha um cara na liga. Oh, Frost, troca o Frost. Tá ok, cober? Troca a mirinha, mirinha, mirinha. Mirinha. Mas eu tenho... Ah, tá, falou com ele, mano. Viu, Frost, tá ouvindo o meio. O cara fez barulho na liga e foi na hora que eu tiro a mira. Ah, é, só. Sei lá, se avança comigo, né, B aqui. Vem se eu fizer K aqui, sou em si. Vem se eu fizer K aqui. Brincadeira, tá. É o Pato falando. Mas... Tá de DBR, mano. Tá só a bala nesse meio. Mas isso aqui... Não! Oh, oh, oh! Oh, base! Meu Deus, tem dois bases. Tem dois bases, tem dois bases, tem dois bases. Corro. Tão, eles tão nesse nível, né. Mais um. Larguei, B, tá? Sai, sai. Tem agonia, joga sinfone, mano. Tava de paca na mão, o cara apareceu assim, velho. Mas olha o rucheado dos caras, mano. Ah, velho, o cara tá marcando smoke, velho. Eu não vou avançar aqui, né. Eu tô com um de HP no B, tá? Pode passar meio. Vou pegar meio. Eu pego meio, relaxa. B, 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 dois, 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 sua, dois, sua, dois, sua, dois, sua. Na rua. Abri nele, Lil. Confira no seu mirão. Pega a mirinha pra mim aí, Fran. Tá agonia, sei. Atirar no cara e não ver o hitmark. Nem sei ali onde tava. Quer drop de mirinha? Uhum. Eu preciso de drop também, por favor. Tem um aí. Boa, valeu, Lilzão. Droparam pro Dmitry? Eu dropei ou não? Galera, e pra mim? Calma, eu dropa pro Dmitry, eu dropo. Eu tenho. O Dmitry tem. Tinha duas M4 no chão que eu vi. Oh, mano, queria essa mirinha ali. Um portão. Oh, vê se tá tendo o retorno aí, Olaslega. Uhum. Tem bang cell? Tem, banguei. Bang. Eu tenho. A bala. Não deixa eu pegaria com o teu céu não. Não, vai ter que deixar. Esse aí é meu, Fran. Foca o portão. Fran, eu vou só smolcar céu. Aguenta aí. tem seu ainda vou botar daqui tá espotando o centro portão né? seu, 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 abriu dois, dois céus eu tava smocado cara, foi timing, ai foi timing vou bangar, vou bangar DM tem mirão DMR dá pra cê ganhar ai, não tem smoke ai DMR ele joga mano, 94 meu deus, meu deus pro céu round proibidaço, Leo tinha que fazer não velho, cê bangoou e abriu o cara zinho sem dinheiro, é round eagle foi timing cara, foi isso aqui, foi muito timing só tava smocado, tirei a mira e abriu 3 vamos fazer o seguinte, já que eles tão marcando muito mano, mas está de eagle eu não marco muito nem vou botar nesse mitzão aqui mano, pego o DMR ó o nitro ficando lá em cima fiz que o em 5, 4, 3, 2, 1 ai ó valorizou agora acho que tem B tá? duas caçapadas já eu acho que tem mais um meio eu acho que tem mais um meio tem dois B tem duas? tem pra A tem pra A tem pra A e um A e dois B se pá velho esse do meio ta onde? tomou G no pé B, 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 B cadê os do B? o meio foi lá pra base já vai ser B ou Flas? ah eu vi, era o Z destra que escutou o nome tem como T liga B? tem como T liga B Flas? ta... não 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 tem não aqui é amor, lacerda digo Pega, pega a mirinha aí, vai conseguir de vida. Esmocou meia. Fica um beijo, fica um beijo, eu vou rodar. Pega a sua mirinha de volta, eu tô me preparando em smoke. Paralho, eu usei dessa, calma. Ele tava aí, ele tava aí. Vai, ele já até saiu. Tem céu. Acho que vai ser por A, né? Vai ser por A, né? Tem céu. Meio, flash, meio, meio, meio. Lá em cima. Um de HP, mano. Céu pulou, céu pulou. Tomou tiro, dois tiros. Oitenta e cinco. Aí, tenta pegar, plantando. Plantando. Confio, flash. Não era cê da roberta, não. Eu dei setenta e nove nesse cara, mano. Cuidado pra Fire, mano, pelo amor de Deus. Oh, quem tem spawn, ruxa meio. Vai pra direitinho, assim. Vai pegar o nitro pra lá, mano. Eu vou, então, aí. Mas talvez ele não vá. Dá pra geladeira? Dá pra geladeira pra mim, ó, ali, ó. Eu dou, eu dou o pé. Eu dou o pé. Eu dou o pé. Vai lá, eu. DMR disse que dá, mano. Pra fazer ele, tá muito fácil. Aí, eu não vou dar nada, não. Tô cego, meio. Ai, muita zaguei aqui. Pegou, pegou, pegou meio. Ai, meio. Três, meio. Deixa eu pegar C4, deixa eu pegar C4. Mas meio, ajuda o acervo, DMR. Ai, meu Deus. O DMR tá me ajudando aqui. Bangou, bangou, bangou. Vai ficar. Tô cego. Ah. Tô mal no cu, velho. C4 tá meio. Vou bangar meio, vou bangar. Esquece. Cacete, mano. Tô avançando no meio. Maravilhão. Meu Deus. Tem ele ir. Vai pegar C4. Pegaram. Dáums ... Eu vou... Dá pra ligar, mano. Tô gravado. Ah, cara. Fica avlança. Eu acho que essa ai tomou ver no pé. Você tá com três balas. Bpx. Nossa. Tem info do último? Foi o que me matou. Tá bocél. Eu matei. Tá bocél, hein. Boa, rapaziada. Droppa VTx. Tô pegando tudo, tô parecendo um Camilo com Dengue Cê quer o que Lio? Ah, cê quer se eu gostar dessa arma aqui, né? TMR consegue dropar? Obrigado Tá dando retorno aí? Kulk vai cair no máximo Não, tá suave Floyd Passeu, eu tomei 4 a game no pé e não morri, cara Tô cego Tô cego Vai domínio rua, mano Tem meio, dentro do espalho Ó, me dá pé aqui, ó, Lacerda aqui Vou jogar diferente, nunca joguei daqui, mano Peguei o maluco dormindo no pixel Dormiu? Eu caí, viado Esquece Quer que eu... vai de novo? Não, não, tô cravado Peguei céu Mais um céu Recuer Tô recuado, gente Tô recuado, gente Vai sacar aqui, velho Ah, cara Meu Deus, mano Cravado liga A em linha, velho Demir, consegue virar B? Vou smoke meio pra ti Smoke aí Cuidado, cuidado, cravado aí Ah, o cara que me matou Ele já voltou C4 tá aqui, C4 tá aqui C4 escolheu Bora, vamo lá, frotho dele Crava céu, crava céu, frotho Pode ter um céu avançado, não sei Vou cravar meio nas nossas costas Não preciso, não preciso O DMR tá olhando Ah tá, o DMR pode ser assim Tô olhando já, DMR Tô olhando, tô olhando Cuidado que pode vir do Tetris, tá, frotho? Ele pode vir do Tetris Se for do CT Eu tô ligado Liga B Porra, é foda Tem céu não, tem céu não Relaxa o frotho Liga B Meio Vai dar pra parede, talvez, ali Um pouco mais distante da parede Isso Pega a Calhuzinho 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 Tô muito, gente Tô lá, é o... O Z10 vai guardar Fala Tá muito alto Ah, tá de sacanagem Mato Eu tava... Eu fui de USP Ah, mano Ele é um psicopata, cara Dropa AWP pra mim Alguém? Eu dropo Fudeu minha economia lá Me dá um pezinho aqui, DMR Na direita do meio, na direita Você sabe farpar, hein, pra xzera Oi? Não faz ele, GG Obrigado Não, cara Céu Ah, vou picar meio Ei.. Não, cara A mentalidade É, isso é bem, moí? Ei.. É... Nascendo O que é? É o trio parada dura. Agora é a dupla parada dura. É o Chico e o Teco. O Dias tava no meio. Céu? Céu. Acho que ele tá cravado tetris, na direitinha aqui. É o geladeiro. Vocês vão aqui meditar um pouco, mano. Tem um pro ar aqui. Tá, liga, liga. Tem que ligar? Portão, portão. Boa, Liu. Tô jogando muito. Ué. Obrigado. Ué. Tá jogando muito, Liu. Ué. É porque não foi o que mandou o caso. Tadinho, tá tão acostumado. Eu só cagar e pisar na boca dele. Quando eu falo ele, eu digo, ué, se tu é. É não, cara. É porque o Frost mato ele. Mas tá com o 16, tu aí. Ô, ô, Liu. Não vai se acostumando que atrás das câmeras a pessoa é diferente. É a multidência. Tô virando. Puxizão, puxizão. Dessas aí, ele gosta. É, puxizão. Mano, meu Deus. Quer bug rua? O cara começa a preparar o meu desmov. Voltou, 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 voltou. Não voltou, não voltou. Cuidado do meio aí, mano. Pode ser a caudinha em 1940. Ah, pra cima é de Miserdor. Hum... Não. Destre e Liu, os dois baixaram o jogo na mesma semana. Ele tá durco. Sete anos atrás. Aniversário. Putz, comecei a jogar cinco anos atrás. Ô, mas tem algum fato interessante que ninguém liga. Um fato interessante, cara. Fala igual um velho. Fala interessante que ninguém liga. O jogo faz aniversário no mesmo dia que eu. O 17 de abril, cara. Isso aí é um fato muito interessante. Caralho, impressionante isso. Foda, velho. Imaginê, pra fazer aniversário de Spendoth, que viado. Caralho. Muito céu. Foi Flick ou o sol tá pro trabalho? Foi Flick, Flick. E aí, deixa eu ver. Morri. Morri. Não morri. Fá cá, fá cá. Vou passar. Ah, o Liu tá com o mirão. Banga céu. Ele vai todo confiante. Mas o Liu tá estragando a minha festa, mano. Ô, vou sair meio de óculos. Vai, calma aí. Vou te dar uma ajuda. Eu vou cravar no pé lá de cima. Dei me arredar o pé na direita do portão. Vou cravar na esquerda. Tá ligado, Flácio? Lá em cima? Em cima da caixa. Dmitry? Pode ser. Calma aí, que o Dmitry tava meio... Tô cego mesmo. C4 aqui. Sai, tá, Flácio. Quer bang, Liu? Não, não, não. Quer bang, Flácio? Não. Me dá deck. Tem alguém B? É o NITRO2. Ele vai plantar ainda pra fechar esse clé, tu quer ver? Não, só quatro não. Mano, um não tá explotado pra mim. Tem alguém pra B? Tá, eu acho que ele tá ligado a B. Se der o Pera. Se der o Pera. Se der o Pera. Se expotar, me avisa. Já explotou, cara. O Flácio não tava explotado pra mim. No meio da smoke, Dmitry. Eu vi ele. Galera, cês tem que ir na banho do Lacerda, mano. Vida do Dmitry. Calma aí, vou gravar por isso aí. 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 Você brinca na Lunext. Pô, não, é que aí foi foda, velho. Não, mas o Lunext aí, esse mapa tá podendo. Calma aí, calma aí. Vou falar uma cal que o Frost adora. Ah, não. Frost, compra colete. Uuuuh! E aí, rapaz. O A estouradão, A estouradão. Acho que não tem depressão pior que comprar colete de tomação na minha cabeça. Bora, rapaziada. Vem atrás do pai. Vem só o... Eu vou fazer o Bang daqui, eu vou fazer o Bang daqui. Já, o X direto. Então, vamos só. Banguei. Banguei Tetris. Dentro do teto, banguei. Morri. Morri porque saiu com essa Bang aí. Quem tá vivo comigo? Você não tá exputado. Onde é que você tá? Tô na geladeira. Mas no teto, Gil. Relaxa a luz dele, mano. Desceu o bom. Tá bom, meu. Onde é que você tá, Gil? Tô embaixo, cara. Embaixo, cara. É que ele não tá exputado. O que é isso, Gil? Tá cheio das brincadeirinhas, hein? Foda-se, rapaz. Foda-se, mano. Vou lá, se é não. Prezava o da Bangue Tetris. É? É. Acho que vai pro próximo, então. Tá bom. Quer roxar de novo? Vou fazer sua banha. Pode ir. Vai. Quer quantos varados, Fro? Quero três. Toma. Uff. Passei uma trave. Passei. Passei, ó. Ih, eu já não vou mais. Ah, não. Só eu tomo, né? Impressiona, hein? Tô reluído. Dois Tetris. Ó, alguém consegue ele a costa? Claro. Eu posso derrotar. Vai pra essa pena-venta aí, Liu. Fogou? Se quiser fazer... De quatro. Pega, calma. Ah, vai. Fechou, então. Maravilhoso. Não. É, vai que fechou o mapa não, né? Vai, Fro. Ah, não. Isso é quatro, só, né? Uhum. Boa, Demi. Ah, não. Não é possível isso não. Tá com a venda no portão? Ah, não. Ah, não. Ah, não é possível isso não. Tá com a venda no portão? Não. Olha o Dimit, caralho. Me bosta, velho. Vai, Liu. Você tá com a mira. Feche. Pra mim, você acabou na sala, mano. Ah, não é possível. Pra que que você foi resetar, então, cara? Eu tô meio que desconecta, cara. Ah, vai. Desconecta, cara. Ah, embaixo do portão. Eu vou desconecta depois de você matar, mano. Dois, três e... Ah, não. Dois, três e... Tá, vamos fazer um reset aqui, nós quatro bonitinho. Não, sem opção, só pra garantir. Sem dinheiro, velho. Ah, mano. Não, se não comprena a mel. Vocês dois faz falso, você e o Frost faz falso. Pode forçar, pode forçar, oh, Frost. Pode forçar. Ah, eu quero uma opzinha, mano. Pode forçar. Small comigo, Frost? Small. Não tenho nada, só tenho a G.E. Alguém mais tem a G.E.? Esporta-se, eu. Esporta-se, ó. Pô, eu me drope, eu peguei no portão aqui? Que eu matou no Tetris. Drop, peraí. Desprezível, eu peguei na sedeira. Ih, dropei minha foto aqui. Não, não, calma, não é aí não. Tem que ser no portão dela. É aqui, ó, né? Chances de até ser o pico aqui. Calma aí, vocês vão passar. Dropei. É Helio Zera. Parece que alguém comeu mais um do que você, rapaz. Vem, Fran. Fran, você consegue smoker as duas? Não. Mentira, dá aí. Dá pra mim. Calma, eu vou smoker o Tetris. Ah, aproveita e bang aí, por favor, vem. Eu smoker, não tem nada. Pô, caralho, eu smoker. Eu smoker, vamos bagar, pega esse quatro portão. Olha aí, eu vou bangar, tô, tô tomado. Banga, banga, banga. Banguei. Ai, banguei, eu cacauro, rapaz, meu. Tô cegu, hein. Plantando. Ah, mano, eu quero me dar smoke, mano. Meu Deus, aí, nem pro... Desce portão, Safra. Tá embaixo. Nossa, esse cara tava cravado em mim. Frost, eu jogo o primeiro, eu tô com três balas. Ih, um de... Não tem tempo, ele guardou, guardou. Ih. Hum, morreu. Qual uma merda, né, mano? Depois do tempo é guardi, hein? É, não tinha bala, não. Qual uma merda. Droga pra casa, Safra. Droga aí. Tararibadum. Qual é a calma? Ah. A mesma? Essa é nova. Deixa que eu faço o ente, deixa que eu faço o ente, mano. Não, vai fazer zack, vai puxadão. Ah. Tá. Se for, se for ruxar, eu vou, já vou bangar daqui. Não, eu tô indicando o cerrado aqui, mano. Pode deixar o... Faz uma cauda pra cá. Então relaxa, faz a... Dá pé aqui, ô, VTX. Dá pé aí, dá pé aí, embaixo. Faz no shield. Embaixo, embaixo, embaixo. Ah, aí... Seu... Desgracinho. Como é que... Ah, velho. Tá longe. Tem AK-self lá, AK-self. Espera um pouco, espera um pouco. Bagulha essa arma aqui mesmo, rapaz. Confio, Fra. Ó. Ah, aqui sebeu bem na hora que eu agachei, mano. Pegou, Fra. Eu sei que pegou. Faz mais uma atrás, uma atrás. Dá cover, dá cover. Dá cover, dá cover. Não, calma, eu não sei. Boa, mataram, mataram. Eu não sei. Eu não sei o que você tava, meu... Bom, Fran. Eu sei lá. Traz o portão, traz o portão. Caralho, parede da pre-fight, mano. Ó, Tetris atrás do bombe e morreu. Meu Deus do céu, velho. Sem dinheiro, mano. Faz eco. Ah, o Lildo, me dropa uma aí, Igor, me dropa uma aí. Aí, vamos pegar meio kill aqui no meio, nas quatro? Bora. Ah, bora roxar o Lofel. Igor, dá pra... Dá pra... Esperar os caras da cara. Ah, meu. Não, não é espera. Vamos bater nas quatro aqui no meio. Eu vou abrir a cravada na geladeira. Dois, três. Ah, então já toma. Vocês estão aí, toma. E essa band aqui, galera, eu já ia a band. Dois, três. Tá, o CTX tá no CT. Tem portão. Boa, tem mais um portão. Boa, boa de posição. Ué, que golpe foi isso? Mano, o CTX destruiu, cara. Que golpe foi isso? Ah, mano, aí eu morro com o pior, velho. Usei Diego, mano. Tá menos 60 aí, mano. Vou mostrar. Peguei, rapaz. O CTX ou o teu comedor de tolete? Meu filho, esse pulo. Tá onde? Tá básico, cara, velho. Meu amigo, que golpe, velho. Essa aí vai se dar pra com cal, contra... Ah, a gente gosta de ganhar. 20, 20 barra 10. Eu vou. É isso aí, rapaziada, tchau. Ah, de sacanagem. Eu xinguei alguém? Não. Acho que não. Chamou.